Boa tarde. O que faz andar o barco não é a vela enfunada, mas o vento que não se vê. Primeiro slide, por favor. Aliás, segundo, não é? Nós vimos noticiários essa semana o incêndio que destruiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Infelizmente, as coisas aqui precisam acontecer primeiro para tomar as devidas providências. Então, isso aí é um alerta para que nós cuidemos melhor do nosso patrimônio. Então, aí, um grande patrimônio foi destruído e agora não tem volta. Agora já foi. Vamos ver o que vão fazer agora para tentar amenizar essa situação. Próximo. Dia do biólogo. Eu sou bióloga. Dia 3, eu parabenizei os meus amigos. Vamos aí lutar pelo meio ambiente. Próximo. 5 de setembro, dia da Amazônia. Então, tem uma coisa que está me preocupando muito. O fato que eu escutei, eu li também uma pessoa falando que nós temos que explorar a Amazônia, que as leis não são seguidas. Então, se a lei não é seguida, a lei não é cumprida, como que nós vamos... temos que achar que, de uma forma ou outra, a Amazônia tem que ser explorada? Realmente é preocupante você escutar de uma pessoa isso. uma pessoa que está aí é candidato. Então, realmente, isso me preocupa muito. Nós temos que proteger a Amazônia cada vez mais. Essa semana mesmo, acho que a semana passada, eu vi que foram devastados uma grande porcentagem da mata. Então, se a gente não tomar cuidado, realmente, nós vamos estar perdendo também esse grande patrimônio que é a Amazônia. Só lamento alguns tipos de comentários com relação a isso. Próximo. Dia 30 de agosto, estávamos trabalhando e recebemos a visita. Foi até emocionante esse dia. Eu faço questão de colocar. Nós recebemos a visita da Brisa. Essa cachorrinha, ela estava desmaiada dentro do carrinho de um senhor, que ele mora na rua. e ele veio com um carrinho de supermercado aqui com essa cachorrinha. E nós levamos a cachorrinha no veterinário. Ela foi atendida. Agora, ela é chique, porque ela ganhou alguns apetrechos. Ela vai ser vacinada e ela vai ser castrada. Então, fica aí. As pessoas, todos os dias eu recebo denúncias de pessoas que vão embora e deixam seus animais dentro da casa. Estou até com um caso para resolver de dois animais que estão presos num porão. E, antes de vir aqui para a tribuna, nós estamos tentando saber o que nós vamos fazer com esses animais. A quem pedir socorro para que possa ficar com eles, porque nós não temos abrigo. Enfim, fica aí o exemplo. Morador de rua, com esse grande amor que ele tem pelo seu animalzinho, a Brisa. Agora está super bem a Brisa. Próximo. Dia 31, visitamos a UBS do Parque Brasil para fiscalizar as condições estruturais da unidade. Olha, veja bem. Eu fui conversar com eles, na realidade, além de ver a situação do prédio, a respeito da coleta de sangue. Eu trabalhei como analista de laboratório durante mais ou menos 18 anos, como bióloga, e a minha parte específica no laboratório durante o dia, fora os plantões que eu já dei na Santa Casa e no Centro Médico, era hematologia. E também fui chefe da coleta. Então, eu sei muito bem como se deve coletar o material. Modéstia à parte, eu era uma boa coletora de sangue. Então, eu sei muito bem como deve-se coletar o material, os tubos que tem utilizado e tudo mais. Com uma conhecida minha, aconteceu de ela ter encolhido o sangue dela, não deu o suficiente, e não comunicaram. Então, eu fui lá na UBS conversar, porque não é a primeira reclamação que eu tenho com relação à coleta de sangue, que eles esperam a pessoa... O que me falaram foi o seguinte, deixou eu explicar direito para que não venha a falar alguma coisa que não é verdade aqui. Foi falado, foi falado, não foi provado, que as pessoas iam coletar seu sangue, faltava material e não eram comunicadas. Só eram comunicadas quando voltavam para pegar o exame de sangue. Conversei na UBS e me falaram que não é muito bem assim, não, que eles realmente comunicam. Enfim, ficaram de conversar, eu levei o problema na UBS do Parque Brasil, que eu acho que eles têm que avisar as pessoas logo que vê que faltou material, para que as pessoas não fiquem esperando 10, 15 dias, e na hora que chega ela pegar o resultado do exame de sangue, cadê o resultado do exame? Não tem. Eu ficaria muito brava. Então, faltou material, tem que ligar na hora, no dia, no março do dia seguinte, pedindo para retornar. Então, falaram que não é bem assim que acontece, enfim, ficaram de conversar entre eles para que não ocorra mais esse erro na coleta de sangue. Eu acho que quem está na coleta de sangue tem que estar habilitado para saber qual o tubo certo que tem que colher. Bom, entramos em um acordo lá, vamos esperar que não aconteça de novo. Próximo. No dia 31, nós estivemos lá no canil municipal, que é o abrigo municipal, onde tem os animais lá. E eu sempre quis fazer alguma coisa por aquele canil. Os animais, tem alguns animais que moram lá desde o seu nascimento. Já estão, assim, com cinco anos, seis anos. Eles ficam presos em uma região muito pequena, eles não têm espaço para se movimentar. E eu acho que a partir do momento que a gente tem um canil, ou a gente cuida ou a gente não tem. Os animais ficam presos o dia inteiro. Então, eu vou estar disponibilizando uma parte da emenda impositiva, uma quantia, para estar fazendo a reforma desse canil, dando maior dignidade para os animais. e não somente no canil, mas também tem a casa lá, um quarto, tem um banheiro, tudo precisa ser reformado. E eu vou estar dando uma porcentagem da emenda impositiva para se fazer essa reforma. Próximo. Depois do canil, nós tivemos uma reunião, depois da visita no canil, tivemos uma reunião na Secretaria do Meio Ambiente justamente para tratar sobre o recolhimento de animais. E outra coisa também que foi falada é a respeito da vacina V10. A vacina V10 é uma vacina que, geralmente, as pessoas não imunizam seus animais, porque ela custa muito caro, ela custa em torno de 60 reais. E não é gratuita. E também eu vou estar colocando aqui, através da emenda impositiva, nós vamos estar comprando em torno de 5 mil vacinas, eu vou estar sempre falando isso aqui para as pessoas gravarem bem, para fazermos mutirões de vacinação com a V10. A V10 não é para raiva, as pessoas pensam que a única vacina que tem que aplicar no animal é de hidrofobia, e não é. Nós temos também que aplicar a V10, que é para leptospirose, sinomose, parvovirose, hepatite, que também são algumas zoonoses, que também são transmitidas para os seres humanos. Então, nós vamos estar comprando aí 5 mil vacinas o ano que vem, para estar fazendo mutirões de vacinação V10. Próximo. Dia 1º de setembro, estivemos na comunidade Coração Valente para conhecer o local e ouvir as reivindicações dos moradores. Eu, na realidade, não estive presente, mas os meus assessores estiveram lá, conversaram com alguns munícipes, moradores da região. Próximo. Dia 2º, prestigiamos o 2º Festival do Pastel de Feira de Jacareí. Foi um evento superlegal. Foram vendidos 35.300 pastéis e um público estimado em 19 mil pessoas. Parabéns aí pelo executivo por esse evento. Próximo. No dia 2º de setembro, prestigiamos a peça A Mandrágora, da caravana Ensina Brasil, que esteve no município com várias apresentações. Parabéns ao grupo. Próximo. Dia 3º de setembro, indicamos a manutenção asfáltica de toda a extensão da rua Caçapava, no bairro Jardim das Indústrias. Próximo. No dia 3º de setembro, indicamos a manutenção do bueiro localizada na Avenida Egídio Antônio, Coimbra, em frente à ONG Gurida Roça, no Parque dos Sinos. Próximo. Dia 4º de setembro, ontem, eu participei de um workshop de defesa animal no Educar Mais Jacareí. Nossa, foi superlegal. A doutora Elane Taborda, promotora daqui de Jacareí, ela que promoveu, nós falamos, eu, no meu caso, eu falei a respeito das leis municipais de proteção aos animais aqui em Jacareí, que nós elaboramos até agora. Foi um encontro muito produtivo e mostra o crescimento da conscientização com relação ao abandono e aos maus-tratos. Vários promotores ligados à causa animal. Foi muito bom mesmo. Próximo. Esse é o João, que eu fiz questão de mostrar também. Eu acho que a TV é uma forma de a gente estar mostrando o trabalho do que é a recuperação de um animal. Esse é o João, nós resgatamos esse animal lá perto da infraestrutura. A cabeça dele, aí já está linda, parece um franguinho, um peito de frango. Mas isso aí, na realidade, era um buraco. E ele estava, assim, cheio de vermes caindo por esse buraco. Nós achávamos que ele fosse perder os dois olhinhos, mas olha o depois dele, como é que está, né? O antes e o depois. Ele já está, assim, já está quase fechado, né? Esse animal ficou internado quase um mês. Eu agradeço muito a Clínica ForPets pelo trabalho maravilhoso que ela fez. Esse é o João. E tem também o Francisco, que ele fez duas cirurgias no maxilar quebrado, mas ele já foi doado essa semana. Também ficou internado quase dois meses. mostrando a importância para vocês das ONGs de proteção animal. Hoje eu sou voluntária da ONG que eu fundei, a Patas da Amizade, há 15 anos atrás. Porém, existem outras ONGs que fazem o mesmo trabalho. A Bicho Feliz, a APA, a GAG, e está faltando uma. Cantinho da SESI. Obrigada. Que fazem um excelente trabalho aqui em Jacareí. Só que eu gostaria de pedir para as pessoas colaborassem com essas ONGs, porque tudo isso aí custa dinheiro. Nada é de graça. Nós pagamos essas cirurgias, nós pagamos a estadia do animal na clínica veterinária. E o que eu acho muito engraçado é assim, a pessoa que pede para recolher, ela some. Ela nunca aparece mais nem oferecendo um quilo de ração. Isso aí, nós fazemos eventos para isso. Agora, vai ter um evento aí, a Cão Seata, que a gente está ajudando a divulgar, que vai ser lá no Parque Brasil. Nós vamos estar passando as informações para vocês depois. Vai ser um evento muito legal para arrecadar ração. O ano passado foi arrecadado 650 quilos de ração. Vamos ver se esse ano a gente arrecada pelo menos uma tonelada de ração. Próximo. Bom, aí estão os meus contatos. Os telefones, o WhatsApp e o e-mail. Muito obrigada.